Em amor perfeito veio à tona que é falso o testamento de Leonel, acatado pela justiça. No registro, o empresário teria deserdado a filha Marê e deixado todos os bens para Gilda, sua então esposa. Porém, tudo não passou de uma armação da vilã que, na época, chantageou Érico para chancelar o documento. Mas, após revelar a verdade, o advogado será obrigado a lidar com o jogo baixo da ruiva. Érico contou a Marê e Júlio sobre o que fez e ainda se dispôs a assumir, responder pelos atos perante a lei. Consequentemente, isso será uma evidência a favor da heroína no segundo julgamento dela em uma baita prova sobre os crimes de Gilda. Em compensação, a vilã cumprirá as ameaças e vai expor o fato de que, antes de ser casado com Verônica, o advogado teve um relacionamento com outro homem, atualmente ocupando o posto de presidente do grande hotel. Nérico será chamado às pressas para uma reunião convocada por Gilda, com todos os membros do conselho. Reunião extraordinária é? Já estou até adivinhando. Qual é a pauta? Comentará o advogado ao ser comunicado. Ao chegar na sala, Érico vai se deparar com Gilda, Anselmo e todos os outros membros do conselho, o encarando com um olhar de desprezo. Nas mãos dela vai estar o material que usou de chantagem o tempo todo, a correspondência do advogado com Romeu, seu ex-namorado. Bem-vindo, doutor Érico. Fique à vontade. Eu acabei de ler, para conhecimento de todos os presentes, uma carta de amor endereçada ao senhor e assinada, por incrível que pareça, por um homem, um certo Romeu. Quer que eu leia de novo? Vai falar ele, ela, né, com um tom irônico. Não, não precisa. Eu me lembro perfeitamente do teor dessa carta. Responderá ele. Convoquei essa reunião para que todos aqui saibam quem é o senhor de verdade e para pedir o seu banimento da presidência e do departamento jurídico deste hotel. Este estabelecimento é frequentado pelas melhores famílias de Minas Gerais e do Brasil e nós não podemos ter um investido dando ordens e circulando livremente por aqui, completará a ruiva. Eu tenho a consciência limpa, Gilda. Ao contrário de você, eu nunca prejudiquei ninguém de caso pensado, dirá ele. Como sempre, ela irá recorrer a uma tentativa de humilhá-lo e vai propor uma votação para que o advogado seja retirado do posto de presidente do grande hotel. Mas, mais uma vez, Érico não sucumbirá. Eu estou saindo de livre e espontânea vontade. Perco meu cargo neste hotel e talvez perca também o direito de advogar. Mas você, Gilda, você vai perder muito mais. Vai perder tudo o que obteve de maneira fraudulenta e se houver justiça, vai perder também a liberdade. Vai continuar ele, que logo em seguida sairá da sala de cabeça erguida. E o novo presidente? Érico vai se retirar da reunião, deixando a vilã claramente atingida, já que a postura digna dele sobre o que cometeu deixará claro aos acionistas que a ruiva de fato falsificou o testamento de Leonel. Ela tentará contornar a situação, mas na hora de eleger um novo presidente ao estabelecimento ficará mais frustrada ainda. Anselmo lembrará a todos do enorme rombo financeiro que ela deixou nas finanças do grande hotel. Enquanto era presidente. Então, sob o pretexto de ser o acionista mais antigo, o ex-prefeito irá oferecer o próprio nome para ocupar o cargo. Quem estiver a meu favor, levante a mão. Quem for contra, fique como está. Irá pedir Anselmo. Como resposta, a maioria irá votar a favor do ex-prefeito, o que deixará a Gilda furiosa a ponto de sair da reunião. Não precisa nem contar, não é mesmo? Estou eleito. Vai celebrar Anselmo. Pois é, gente. O Érico vai sofrer bastante com essa exposição toda sobre o seu passado de gay, que na novela, como é antiga, é chamado de investido, porque essa palavra ainda não era citada. E isso vai fazer com que ele perca muitos clientes, perca também a presidência do hotel, que é o seu grande emprego, o seu ganha-pão. Infelizmente, ele vai acabar até mesmo sendo agredido na rua por ser quem é, no caso, bissexual, porque ele tinha um romance com o Romeu e acabou se casando com Verônica. Isso meio que apazigou um pouco isso aí. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Se vocês estão gostando bastante dessa novela, diga aí nos comentários o que é que vai acontecer depois que todo mundo souber que Érico é um investido, na verdade, um bissexual. Deixe nos comentários, deixe o like, se inscreve no canal e com mais informações sobre Amor Perfeito, eu volto aqui e conto para vocês. Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perderem nenhum vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.